A CERCA DE SETE ANOS A cerca de sete anos, a corretora Andiara Andrade começou a sentir dores em vários pontos do corpo. No início, elas eram associadas à hérnia de disco. Cinco anos depois, ela recebeu o diagnóstico. A condição de dor crônica era um sintoma da fibromialgia. Desde então, Andiara tentou vários tipos de tratamento. Hidroterapia, RPG e medicamentos. Nenhum capaz de resolver o problema. Amenizava e relaxava um tempo e voltava. Sendo que há dois anos que, com o medicamento, no período de seis meses que eu ministrei, iniciei com um, passei para um segundo medicamento e abandonei totalmente. Então, assim, hoje o que ameniza minhas dores? O meu trabalho. Se eu parar de trabalhar um dia, no outro dia eu estou de cama. Então, eu não paro nenhum dia de trabalhar. Estima-se que, assim como Andiara, existem 4 milhões e 800 mil brasileiros que sofrem de fibromialgia. Mas apenas cerca de 2% recebem diagnóstico ou tratamento adequado. A causa da doença ainda é desconhecida. Mas a intensidade da dor está diretamente relacionada ao nível de estresse. Por isso, uma das formas mais eficazes de tratamento para os pacientes é a prática de exercícios físicos. A base do tratamento é o exercício físico. As medicações ajudam, sono de boa qualidade ajuda, mas sem o condicionamento físico, sem uma atividade física regular, geralmente a resposta não é tão boa. Estudos recentes apontam que o Tai Chi Chuan, arte marcial e terapêutica chinesa, é uma atividade eficaz no tratamento dos sintomas da fibromialgia. A arte trabalha com movimentos lentos, meditação e respiração. Não existe exercícios forçados no Tai Chi Chuan. Trabalha a parte energética, trabalha todo o organismo em si, né? A parte de... o movimento da musculatura. Não vai forçar a musculatura, vai trabalhar o movimento bem lento. Apesar de os idosos serem os mais interessados na prática, qualquer um pode fazer. Nas primeiras aulas, os benefícios já podem ser percebidos. Você passa a respirar melhor, você passa a trabalhar o exercício em si. O movimento, a questão está no movimento. Se você consegue fazer essa movimentação com a tua respiração e a concentração, vai sair tudo perfeito. Eu acho que é uma técnica interessante, porque tanto ajuda no condicionamento físico, como também faz um relaxamento. É uma técnica onde você faz movimentos suaves, durante um período de pelo menos 30, 40 minutos, geralmente em silêncio. Então, isso acalma o paciente. E com tantos benefícios comprovados, fazer aulas de Tai Chi começa a fazer parte dos planos de Andiara. Eu vou iniciar exercício físico. O meu pai já tem me falado da matéria sobre o Tao Teichuan. E devo estar iniciando o Tao Teichuan. Faço um relaxamento pessoal. Faço uma autoterapia. Não iniciei com psicólogo, iniciei com psiquiatra. Hoje não. Hoje eu trabalho sozinha. E aí E aí E aí